Música Salve galera, to com o Clash Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Today E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Invasão de Vingança que base Tania, beleza galera? A gente vai fazer a invasão, eu to levando 4 C4, tá galera? Mano, você vai gastar tudo isso de C4 na base? Vou sim, vou mostrar para vocês aqui o motivo Agora dá para a gente trocar bilhetes aí, tá? Lá no Bunker Alpha, tá? Os bilhetes, 150 bilhetes amarelos aí, eles já dropam um disquete, tá bom? E nesse disquete, você vai conseguir aí 2 C4, tá? E tem também uma quantidade ali de bilhetes verdes, tá? Não lembro a quantidade ali, porém, 575 bilhetes verdes, eu acho que dropam um disquete também, tá? Então já vai fortalecer ali, para você poder estar conseguindo e ainda tem armas, beleza galera? Então essa base aqui, a gente vai gastar esse material, porém a gente vai recuperar muito mais aí, né? Beleza? Vou trazer esse vídeo atualizado aqui no canal, tem um de 2 anos atrás, justamente por conta disso, né? E outra, eu vou começar a gravar agora de novo as invasões, beleza galera? As invasões bem legais aí, mostrando os melhores baús, tá? O que você deseja? Que eu abro a base toda ou mostre só os melhores baús? Eu gravo só mostrando os melhores baús, eu acho que é mais fácil, né galera? Vou lá, marco, gravo, beleza? E se fizer abrindo todos os baús, ele acaba ficando meio longo, beleza? E tem galera que só quer ver como que é a base, né? Tal e tudo mais, beleza? Vamos lá, eu posso estar ensinando como é que faz, tem vídeo no canal instante como é que faz para você abrir todos os baús aí das invasões, né galera? Vou quebrar esse daqui agora, tá bom? Beleza? Vou quebrar aqui também. Ó, caraca, Dark, é o tanto de C4 que tu gastou aí, doido, beleza? Vai valer a pena, galera, vai valer, tá travando aqui, é normal, tá? Vai valer a pena, tá? Nossa, tá aí, tem uma coisa, você vai ver, porque eu lembrei esse bom, tá? Vamos deixar o Dogzeira fazer a eliminação dos zumbis aqui, galera, que até tá travando aqui essa pega agora, tá? Deixa aí, mano, tem que fazer a eliminação aí. Não sei se ele vai eliminar essas pessoas, são três hordas, eu acho que veio de uma vez, né? Deixa eu ver. Ah, galera, e vocês, eu, eu fiz o Dogzeira da moto, é que eu sou o Dogzeira, estimado a fazer, é, travar os zumbis com a moto ali, que eu até esqueço, tá? Ó o Dogzeira que a gente fez da moto ali, beleza? Você pode tá fazendo aí também, e economizando os itens. Você pode ver que eu não trouxe em arma, né? Você, caramba, tá fazendo invasão sem arma? Deixa eu conseguir trazer também, tá? Beleza? Já que eu sabia como a base era, era no caso, né? E é que eu preciso deixar um zumbi vivo, tá? Pra ele fazer a eliminação aí, não tem espinhos, não tem forma de morrer. É, em base de invasão de vingança, galera, dá pra fazer o bug da morte infinita, tá? Pelo menos, a, enquanto eu tô gravando esse vídeo. Se você não sabe como fazer o bug da morte infinita, entra no grupo aí e pede o link. Bom, beleza? Ó, agora dessa vez o cachorro cansou. Com duas, galera, é, com duas hordas aí, o cachorro não cansou, não, não. Tá? Vamos pegar essas coisas, deixa eu ver. Placa, não. Pegar esse machadinho aqui pra quebrar. Tala, gente, galera. Pegar é, ó. Hã? Se não valeu, ó, aqui já vale o C4. Aqui também, né, galera? Outra de bauxite. Outra de coisa, né, galera? Já valeu a pena. Vou fazer a eliminação dos que ficaram aqui. Tá travando? Faz a eliminação dele aqui, tá? São poucos, só vou deixar um só, vivo só, né, galera? Deixa eu cortar essa parte aqui. Beleza, galera? Já deixou. Eu acredito que tenha mais zumbis ali que não apareciam, tá? Vou colocar essas armas. Ó, falei, ó. Deixa eu... Vou chamar eles aqui. O cachorro cansou mesmo, né, galera? Olha o tanto zumbi que tinha ficado ainda, cara, que não tinha aparecido. Vou atrair eles aqui pra matar. Certo? Estão fazendo a eliminação do último, né? Certo? E vamos pegar aí os baux. Usa essa placa aqui no... Esse aqui não. A gente vai fazer o bug da morte, mas só que vamos recolher aí. Os zumbis. Pra pá também não. Isso aqui. Machadinha? Eu não vou levar machadinha pra casa, né? Mas vamos coletar todas essas coisas aqui, ó. Isso aqui também. Olha aí, galera. A quantidade de pdits, tá? Então aqui a gente já tem um disquete, tá? Ainda vai sobrar. Acho que é 144. Não vou fazer assim. Então aqui a gente já recuperou dois disquete... É, dois C4, tá? Já recuperou dois. Então tá ótimo, tá bom? Temos aqui... E olha aí os itens que a gente vai ganhar, né, galera? Então tá ótimo. Deixa eu fazer o bug... Acho que o bug da morte infinita, ele nem vai ser necessário aqui. Só morrer uma vez já tá bom. Né? Deixa eu atrair o zumbi pra cá, galera. E pode ser que quando eu tirar a moto ali... A moto... A moto... A moto encosta nele e dá um crítico. Já aconteceu já, tá? Do zumbi por rir aqui porque... A moto acertou ele, tá? Fui lá e ó... Morreu, morreu, galera. Morreu, morreu. Tá mortinho. Vou colocar essas coisas. Tirar, tá? Pra lembrar, pra fazer o bug da morte aí, tá, galera? Normal, ele funciona em qualquer base, tá? Morrer uma vez é permitido em qualquer base. Porém, você não pode tirar nada das mensagens dentro da base, tá? Você também não pode sair e entrar na base de novo, né, galera? Beleza? Fazer esse procedimento aí, tá? É... Cara, eu acredito que eu não vou fazer o bug da morte infinita aqui, tá? Porém, eu vou... Eu vou... Vou fazer o procedimento aqui como... Fazer, tá bom? Já voltei com vocês. Olha aí, galera. Já fiz, né? O bugzeira aí, tá? Bugzeira não... Mano, muito de boa, tá? Esse daí. Não precisa nem colar pasta, nem guardados, nem nada. Qualquer pessoa consegue fazer... Até se não gosta de fazer bug, né, galera? É um bug aí de boas do próprio... Todos são de boas do próprio jogo. Só que tem gente que não gosta de colar pasta, quer usar o aplicativo... Administratório de arquivos, né? Do seu celular, né, galera? Ou desinstalar e estalar o jogo. Porém, você não precisa fazer nada, tá? Tá? Deixa eu tirar o cachorro, galera. Porque eu não sei se eu vou morrer mais uma vez. Porque mais uma vez ele vai matar o zumbi lá. Bom, então deixa eu tirar ele aqui e vamos lá na base. Olha aí, e a base, ela continuou, tá? E no caso ali de eu ter gastado os 4 C4, galera... Porque você viu que eu explodir um... Você ia precisar gastar ele pra explodir uma parte da base, né? A outra parte que tinha arma também eu ia gastar um C4. E o outro também eu ia gastar um C4. Então eu teria gastado 3 C4s aí, né, galera? Eu fazendo esse procedimento aí... E ter pegado aqueles do teto ali na parte de cima... Eu já recuperei 2, tá? Só com os bilhetes amarelos eu já recuperei 2, né, galera? Então tá ótimo. Ali eu já gastei... Em vez de gastar 3, eu gastei 2. Pode ver que ainda veio um pouco de bilhete verde também e tudo mais ali. Bilhete vermelho. E que vai fortalecer pra eu pegar mais C4 ainda. Então praticamente eu não gastei o C4 aqui, né, galera? Beleza? Bom... Vou colocar essas coisas de volta aqui. Eu acredito que não vai precisar fazer o bug da morte aqui não. Fazer o inventário aqui pra ver, né, galera? Se não, deixa eu matar mais uma vez aí, tá? Amarelos, né, ó? Perdi também. Não, acho que não vai precisar não. Vamos voltar? Deixa eu colocar as armas aqui, ó. Não precisa não, tá? Se é necessário a gente deixar pra trás, tá? Já. Pera aí, aqui não tem nada. Ali tem mais algumas coisinhas. Poxa. Fica azul não, né, galera? Por favor. Aqui os pidentes a gente pegou tudo, tá bom? Ainda se quiser pegar aquilo ali pra esse, claro, também, né, galera? Isso aqui eu vou pegar pra evoluir outros, tá? Beleza? Ó, galera. Então eu acredito que eu vou fazer sim o bug da morte aqui, tá? Mais uma vez, beleza? Olha aí, ó. Aí a gente consegue tá morrendo de novo, tá? Pra eu fazer mais uma vez. É, ficou as pilhas, tá, galera? Então eu vou morrer mais uma vez aí, tá? Entra no grupo, beleza? Deixa eu colocar essas coisas aqui, ó. Entra no grupo. Pede o link aí, tá? Não tem vídeo. Pra falar a verdade, não tem vídeo. Eu ia até gravar fazendo um vídeo aí, mas eles corrigiram da invasão do normal. Eu decidi gravar não, tá? Mas pede aí. Entra nos grupos e pede que tem um texto explicando como é que faz aí pra você. É, eu vou mais pra frente aí. Eu posso tá gravando um vídeo aí, então. Como é que faz, tá? Tô evitando aí, porque a Kefir tá corrigindo vários bugzeiras aí, né, galera? Então esse daí eu acabo perdendo em visualizações, né, galera? Pra poder fortalecer mais aí, né? Tamo junto. Obrigadão aí pela sua presença no canal. Se assistiu até aqui, cara, deixa o seu likezão aí. E a palavra dave aí do vídeo aí pra eu mandar um salve pra você. No próximo é morto. Ó, comenta aí. Morto. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?